salve galera do canal caonda sinuquinha é a segunda ficha é torneio do cowboy micael ganhou a primeira tem que ganhar só para levar pra nega se inscreva no canal caonda sinuquinha deixa seu like e segue lá no instagram caon meio daureliano e onde era o antigo bar do gabriel agora do cowboy já foi matando a zimper o negão de soltando a mataria para cima do micael passa a bola o calan e e e deu uma baixada na câmera e galera e e e e e e e e e o e e um e a al e a e e a o Cauã perdeu a primeira ficha o Cauã matou a Zimpa o Cauã vem matando o 3 que passou a bola mas ainda ficou bem colocado o 9 e o 3 o Micael vai aprontar para cima do Cauã foi tentando matar no meio acabou passando a bola do Micael mas levou 14 para baixo o Cauã já vem matando o 9 o Cauã jogou arrancando o 14 ali ainda trouxe o 13 aqui em cima deu sorte no atacado o Cauã passa a bola o Micael de novo calma não é assim passou a bola o Cauã já tinha levado o balão lá embaixo já pegava aquele 5 agora sobrou o Micael o Micael começou a matar o jogo dele está todo no meio da mesa soltando a mataria aí o Micael para cima do Cauã tentando reverter o jogo o Cauã ali olhando o jogo o Cauã só no soquinho acabou passando a bola e o Cauã e o Cauã estudando o jogo foi tirando o 10 ali da boca O Mikael soltou a mataria Igualou de bola com o Cauã Já vai vir tirando esse 13 Aqui tampando a boca Travou o 13 do Cauã Então galerinha Se inscreve aí no canal Cauã da Sinuquinha Segue lá no Instagram Cauã ao meio da Aureliana Foi de corte no meio Acabou passando a bola Abriu 14 ali Agora com o PlayCoop E aí E aí E aí E aí E aí e acabou apagando dois ali, a bola estava colada e o jogo parecia estar bom para o Kawan, começou a ficar esquisito com o olho ali, será que vai cortando essa bola, nossa que bola, esse um cuspiu de dentro se essa bola caiu o jogo do Kawan, tinha ficado bom demais e aí o Mikael acabou passando a bola e aí o Mikael não deu conta não, o Kawan acabou passando a bola ali no meio é, a ficha do Kawan começou matando tudo o Mikael virou o jogo aí, soltou a mataria para cima do Kawan é, matou bem o 3, mas acabou mexendo no 8 vai para dentro desse 5 nossa, a bola me buchou na boca agora está se complicando para o Kawan o Mikael está aí só com uma bola, o que o Kawan vai fazer agora? é, o Kawan tentou mexer aqui, não deu conta, tentou cortar em cima acho que o Mikael vai fechar a parada aí essa foi a primeira fase do torneio, o Kawan acabou perdendo as duas fichas e aí e aí e aí